Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Antes de mais agradeço o vosso like, pois ajuda imenso e todas as pessoas que fizerem um like, eu agora tenho esta, digamos, uma ação para que vocês interagem aqui mais com o canal, ok? Deixando o vosso like, deixando um comentário e todos os vídeos, ou sejam bem, todos os vídeos que tenham ou atingem a partir de hoje os 100 likes e 100 comentários, eu vou fazer uma live ou vou fazer um vídeo sorteando uma pessoa e vou oferecer a ela 10 dólares em uma Cripa Moeda, ok? E claro, tem de estar inscrito no canal, tem de deixar o like, tem de subscrever e também participar no grupo do Telegram, ok? Isso é um dos requisitos para poder participar do sorteio e ganhar então 10 dólares em Cripa Moeda. Bem, estamos aqui para passar uma técnica, uma possibilidade para a galera que está fazendo rede na Infinite System de algo muito, muito forte que é os bônus Unilever direto na carteira. Isso é extraordinário e vocês vão entender o potencial dos ganhos. Olha só, você vai trazer uma pessoa e aqui o cadastro virou ouro, ok? Toda vez que ela fizer um commit, você vai ganhar 3% no seu primeiro nível. Toda vez que ela fizer uma nova doação, você vai ganhar 3% no primeiro nível, ok? E muito importante, aqui você tem que retornar com 25% a cada commit para destravar o seu slot. Então quer dizer que seu salário aumenta de 5 em 5 aqui, 25%. É isso mesmo, Adilson? É isso mesmo. Então bora lá para uma planilha que a gente vai dar uma estimativa. Se você vender essa ideia para 5 pessoas, ok? E cadastrar no seu primeiro nível, 5 pessoas e elas trouxerem 1 dólar. Você ganhou só 15 centavos de dólar, ok? Mas, entretanto, todavia, se elas fizerem repetindo isso, esse ciclo, você vai ganhar dinheiro todo dia. Imaginamos que dali de um determinado X dias, elas também ensinaram as outras pessoas a fazer a mesma coisa e assim sucessivamente. Vamos pensar até o seu terceiro nível só, ok? Então, dali um período, essas pessoas vão aumentar o seu slot, o seu investimento para 2 dólares, ok? Olha só, você já está ganhando no seu primeiro nível, 30 centavos de dólar, no seu segundo, 1 dólar e no seu terceiro, 2 dólares e meio. Pessoal, e pega a visão, se elas forem fazer juros compostos, você vai começar dentro de um espaço de tempo muito rápido, ganhar isso por dia. Então, estamos falando que você já está ganhando, só nessa brincadeira, 3 dólares e 50 por dia, 105 dólares. Agora, imagina o seguinte, essas 5 pessoas resolveram aumentar esse aporte para 4 dólares, ok? Quanto é que você vai estar ganhando aí no seu, até seu terceiro nível? 7 dólares por dia, 210 dólares por mês. Elas gostaram do projeto, a gente vai ter aí alguns produtos com ganhos Unilever e elas também vão querer começar a ir para o segundo, para o terceiro nível e você pode ganhar até o décimo nível. E muito, muito importante, pessoal, aqui você ganha quando a pessoa faz uma doação e também quando a pessoa faz um comite automático direto na sua carteira. Cai na hora, pessoal, no automático na sua carteira. Não precisa pedir saque. Então, vamos lá e vamos projetar aqui que essas pessoas comecem a fazer os seus juros compostos e invistam 6 dólares em cada slot. Você já vai estar ganhando por dia 10 dólares no seu terceiro nível, até ele 315 dólares por mês. Agora, imagina o seguinte, todos vão querer chegar até o terceiro nível e eles têm que ter 50 dólares por slot, porque para você receber até o terceiro nível, você tem que ter investido no projeto 50 dólares em cada slot. Se segura aí na cadeira, ok, as mesmas 5 pessoas que você trouxe vão trabalhar aqui, vão gostar do sistema, vão receber automático na carteira e vão colocar 50 dólares em cada slot. Se segura aí, meu irmão, olha só o que vai acontecer com a sua vida financeira e a mudança que pode acontecer na tua vida nesse ecossistema chamado Infinity System. Vou dar o Enter, respira fundo, olha só, meu amigo, você vai estar, meu amigo, minha amiga, ganhando 87 dólares e 50 por dia e recebendo 2.625 dólares por mês no seu terceiro nível. Faria diferença na sua vida esse valor? Mas volto a dizer, você trouxe a pessoa para entrar para o projeto e ganhar e investir apenas um dólar. Mas ela vai gostar tanto do que a gente tem aqui para oferecer nesse ecossistema e vai investir nesse projeto depois de um período X50. E vamos lá que ela queira vir para o quarto nível e eu vou parar por aí, senão a galera não dorme mais. Ok, e coloque 100 dólares em cada slot. Se segura aí, respira fundo e olha o número. Você vai estar ganhando até o terceiro nível, 175 dólares por mês e um salário de 5.250 dólares. E lembrando que de aqui a cada dia você tem que retornar com 25% para destravar o seu slot. Então pessoal, isso é só um pedacinho da Infinity System só para vocês pegarem a visão do poder do bônus Unilever recebendo na sua carteira de forma automática sem pedir saque. E só vai vir todo mundo e a comunidade já está correndo atrás. Cadastro virou ouro pessoal, até o próximo vídeo.